E outra, não fique mandando seus maconheirosinhos virem pra cima de mim nas redes sociais, não? Me ameaçando de morte, me ameaçando de porrada, dizendo que vai fazer e acontecer com minha família. Não venha não, viu, canário? Mexer comigo pode até ser, mas com minha família não venha não, viu? Seu covarde! Se escondendo atrás de uns maconheirosinhos na rede social aí. Você não vem! Venha! Venha me ameaçando de morte, dizendo que vai me matar, dizendo que vai me bater. Venha! O sistema é bruto, amigo. O Ziel Bueno tá na canária. E tô avisando, pode me ameaçar, mas na hora que começar a ameaçar a minha família, aí eu que vou até você, viu, canário? Se começar a ameaçar a minha família, eu é que vou até você, viu, canário? O Ziel Bueno tá na canária. O barril dobrado, triplicado, sou eu! Não é você não, seu covarde!